Música Ei, você já deve ter ouvido ou visto muitas campanhas pedindo para as pessoas doarem sangue ou plaquetas. Acertei? Mas então por que sempre estão pedindo mais doadores? Em geral, é porque as pessoas sentem um pouquinho de medo e dúvidas sobre esse assunto. Será que dói doar sangue? Será que minha família e eu podemos doar? Se eu doar sangue, vai faltar para mim? E por aí vai. O que talvez você não saiba é que muitas pessoas, pequenas e grandes, no mundo todo, estão à espera dessas doações. Por isso, que tal tirarmos algumas dessas dúvidas agora? Do que é feito o nosso sangue? Ele é feito de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plásmicos. Os glóbulos vermelhos também são chamados de hemáceas e são as principais células do sangue. São elas que vão definir qual o tipo sanguíneo de cada um. Existem vários tipos sanguíneos. Esses tipos são definidos pelos antígenos. O antígeno é uma estrutura que fica grudada do lado de fora das células. Pelo sistema ABO, existem dois tipos de antígenos, o A e o B. É a presença ou ausência dele que irá definir qual o tipo de sangue ABO que a pessoa tem. Ele pode ser A, B, O e AB. Essa divisão é a mais importante e a mais conhecida. Outro sistema de classificação do tipo sanguíneo é o sistema RH. Ele determina se o sangue é positivo ou negativo. Para sabermos isso, precisamos observar se o antígeno RH, também chamado de antígeno D, está presente na membrana das hemácias, ou seja, nos glóbulos vermelhos. Se ele estiver, dizemos que é positivo. Se estiver ausente, dizemos que é negativo. Mas o que tudo isso tem a ver com a transfusão de sangue? Bom, alguns tipos sanguíneos não podem receber transfusões de outros tipos. Isso acontece por causa do sistema imunológico. Este é um sistema que nos protege de doenças. Ele faz isso criando anticorpos, que combatem diretamente os invasores que entram em nosso corpo. Por exemplo, se o sangue do tipo negativo receber sangue do tipo positivo, a coisa pode acabar mal. O contrário não acontece. O sangue positivo pode receber sangue positivo e negativo. Só há uma exceção. O sangue do tipo O, porque ele não tem antígeno. Por isso, o sangue do tipo O é considerado doador universal. Esse quadro resume bem quem pode doar para quem. Pessoas de todos os tipos sanguíneos podem doar sangue? Ou é perigoso doar? Quase todas as pessoas podem doar. Mas é importante conhecer alguns critérios para ser um doador. Como, por exemplo, histórico de doenças, peso e idade da pessoa interessada em fazer uma doação. Você sabia que os tipos sanguíneos são herdados dos nossos pais? Por isso que dizemos que são uma herança genética. Mas isso é assunto para um próximo e-book. Agora, que tal você fazer uma pesquisa sobre o tipo sanguíneo entre os seus familiares? Aproveita e incentiva todo mundo a doar. Pesquise, converse com sua família e doe sangue. Pesquise, converse com sua família e doe sangue.